A CIDADE NO BRASIL Mas sábado é sagrado. Malandro, nós temos que jogar bola. Não tem jeito. Jogamos em qualquer comunidade, em qualquer quadra, em qualquer campo, em qualquer favela. É assim. O que a gente mais preza é o respeito. Se não tiver respeito, você não entra no campo. Tem sido assim por 40 anos. Todo mundo, todas as quebradas aqui de São Paulo, conhecem a gente. A CIDADE NO BRASIL É treta mesmo. O jogo é pegada. Quando acaba, é alegria. Todo mundo fica feliz. Tem a festa, o churrasco, o samba de quebrada, o sorriso no rosto. E todo mundo vive em comunidade. Nosso lema é humildade, dignidade e amizade. E se não tiver isso, você não vai fazer parte mesmo da nossa comunidade. Então é o seguinte. A várzea é assim e vai ser pra sempre assim. A nossa alegria é jogar bola todo santo sábado. É a nossa vida, é a nossa essência, é a nossa alegria. Na real, o que nós gostamos mesmo de fazer é jogar bola. Sem querer, pra mim, é a minha vida. Sem querer faz parte da minha vida. É uma coisa que está dentro do meu coração. Esse daqui, pra mim, é uma pele. É a segunda pele, né? É uma família, né? Aqui, pra nós, é uma família. Adoro, amo, sem querer. É de coração mesmo. É humildade, é dignidade, é amizade. Eu acho que é isso que a gente tenta levar. Sem querer nunca vai acabar. Nunca. Sem querer é eterno. Sem querer. Da Vila Ida. São Paulo. Brasil.